Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos na França, no circuito de Paul Ricard, para mais uma corrida do nosso modo carreira. A gente que vende um bom resultado lá no Canadá, mas ainda assim a gente ainda não conseguiu fazer uma corrida limpa sem problemas, sem toques, sem quebras de asas. O pessoal já está aí fazendo um bolão nos comentários, esperando quando que teremos uma corrida sem problemas. Então eu espero que seja hoje aqui em Paul Ricard, porque a gente está precisando de bons resultados, está precisando crescer na tabela e evoluir cada vez mais para a gente seguir firme e forte no nosso objetivo. Beleza, pessoal? Então, sem perder tempo, já vamos embora para a pista. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Eu vou deixar vocês com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Eu vou deixar vocês com a magia da edição. É, pessoal. Vamos ter uma corrida difícil, hein? Fomos eliminados ainda no Q1. O Gasly conseguiu passar no Q1 na sétima posição. A gente foi eliminado aí. Não consegui pegar uma vaga, cara, no Q2. Impressionante. Beleza que a volta também não foi das melhores, mas, enfim, foi o que deu para arrumar. Vamos ter que fazer uma corrida de recuperação. Está aqui a tabela do Campeonato de Pelotos Construtores. E só resta para a gente atacar. Vamos embora. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Falta de volta se alinha na pole. E ao lado, em segundo, está Sebastian Vettel. Analisando o resto do grid de hoje, nós temos... Hamilton, Verstappen, Charles Leclerc e Alvon. Sainz, Grosjean, Magnussen e Kimi Raikkonen. Stroll, Pérez, Daniel Ricciardo e Gasly. Norris e Adista, Nico Huckenberg e Antonio Giovinazzi. Russell e Robert Kubica ocupa o último lugar do grid. E agora é a hora de ir para a pista. Vambora, pessoal. Bora para mais uma marcada. Espero que a gente largue bem. Não conseguimos pegar a posição, mas pulando bem. Pulando no embalo, hein? Vamos ficar por dentro aqui. Olha aí que a gente fez aquele mergulho. Funcionou, hein? Já pulamos para 13º. Já deixamos um gazinha aqui atrás. Opa! Ei, que bom tomar a posição. Deixa a galera passar aqui. Beleza. Pera aí, caraca! Pera aí, Renan! Meu Deus! Ah, para! Quem me pegou? Quem me rodou aqui? Quem me rodou aqui? Porra, que vacilo. Isso não se faz, não, gente. Caraca, ela é agulombada, hein? Norinho também se deu mal aqui comigo, hein? Bora. Tentar se aproximar aqui. Certo, não foi um grande começo. Um fã do grande começo, tá? Lógico. Ah, vamos tentar buscar, hein? Vamos buscar uma horinha aqui, para depois ir para cima das ruínas. Vai ser complicado, hein? Já estava complicada, mas na largada deu um pequeno raio de esperança. E aí depois foi tudo embora. Mas estamos chegando no Norinho, hein? Vamos tentar fazer a aproximação a nossa volta, porque na volta que vem já tem BRS. A gente já se aproxima do Norinho. Estamos pegando o vácuo dele aqui. Bora. Vamos ficar pelo traçado, hein? Tentar dar o X nele aqui, ó. Vai tomar bonito, Norinho. Vai tomar bonito. Vamos embora. Saindo forte. Vamos embora, Norinho. Não dificulta a merda não, filho. Beleza. Colocando de lado aqui, fazendo uma ultrapassagem no final da reta do Mistral. Décima nova posição é nossa, hein? Vamos embora buscar o Kubica. Olha aí, chegamos no pelotão. Chegamos no Kubica. Está todo mundo junto. Tem dois grandes grupos, né? O grupo dos líderes. Depois tem um espaço. Tem um grande pelotão que aí já engloba todo mundo na pista. E depois vem o Norinho um pouquinho mais para trás. Vamos embora. Vamos tentar alguma coisa, hein? Olha aí, já estamos colados no Putz, hein? Já vamos tentar alguma coisa, hein? DRS aberto. DRS aberto. Vamos embora. Já para tirar de lado, assumir a 18ª posição. Próximo é o Bruce. Será que está vamos buscar ele também aqui na reta? Bem complicado, hein? Tem que aguardar mais um pouco. Nosso DRS acabou de quebrar. Acabou de aparecer aqui na tela que o nosso DRS está zoado. Olha aí. A gente não consegue usar a asa. E a gente vai para o box nessa volta, hein? Vamos embora. Vamos para a nossa parada aqui. Vamos parar uma volta antes para tentar pegar o box livre e... Fugir do trânsito, né? Vamos ver se adianta. Beleza. Vamos ver o que acontece, hein? Já aqui a pista livre. E aí vamos ver se a gente consegue, nessa volta aí, que a galera deve parar no box agora, né? Essa volta no final dessa volta número 6. Se a gente conseguir, nessa volta limpa, andar forte. A gente tem tudo aí para ganhar posições, hein? Começar nas paradas nos boxes, hein? A galera já está indo para o box. Vamos ver se a gente se deu bem nessa história, hein? Bora. Está dando forte aqui, hein? Bora, 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 bora. Tem gente que sair dali. A gente vai ganhar mais posição, hein? A gente vai ganhar mais posição, hein? Olha aí. Olha aí. Vambora. Vamos para cima. Olha aí. Já estamos aqui brigando com o Grosjean. E ali na frente está o Ricardo, hein? Galera, está de período frio. Olha aí, olha o Grosjean fazendo besteira. Olha o Grosjean fazendo besteira. Vamos embora. Vamos se livrar logo dele aqui. Beleza. O problema é que acho que a gente não vai conseguir abrir asso para simbolicar, porque essa briga aqui afastou a gente. Tá, vamos embora. Desce uma quinta posição e acho que ainda tem gente para parar, hein? Beleza, beleza, beleza. Olha, mais gente no boxe. O engenheiro acabou de dizer que o Ricardo está com problema, hein? Vai ficar lento. Olha aí. Economizando aqui o máximo de RS. Agora quem vai poder abrir asa para cima do Rick. Bora, bora. Não é com problema. Está passando. Olha aí. Será que a gente consegue entrar na zona de pontos? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Sétima posição. Sétima posição. Funcionou muito bem a nossa estratégia. Andamos forte. Já estamos em sétimo. Estamos atrás dos carros grandes, cara. Que beleza, que beleza. Agora é segurar. É aproveitar que o Ricardo está lento. O problema é que a galera deve passar ele agora aqui na reta do Mistral, hein? Tentar fugir aqui. Pode conseguir uma boa vantagemzinha aqui. Beleza. Agora é tentar não deixar a galera chegar na gente, hein? Olha aí. O Ricardo já vai perder posição agora. O Grosjean já passa, hein? O Grosjean já assumiu a oitava posição. Tentar fugir aqui. Vamos embora, pessoal. Vamos abrir a última volta. Olha, o Grosjean já teve o oitavo. O Sainz já assumiu a oitava posição. E agora a oitava posição está com pérdios. Ou seja, a galera está brigando muito aqui. Eu economizei bastante no URS. Dei uma volta forte, se não me engano, na volta 10 ou 11. Abri a vantagem para cima de 3 segundos. Dei uma economizada na volta 12. E agora a gente está de novo aqui com o URS alto para a gente poder se garantir. Olha, a briga lá. O Pérez ali está brigando. O Grosjean agora, hein? Estou falando que esse pessoal aí está brigando desde então. Estou achando que ele não vai chegar, hein? Estou achando que essa galera não vai chegar. Para mim isso é bom, porque a gente foge. Olha, a gente está com uma vantagem muito boa. Tem uma Ferrari que está muito destacada na frente. Depois vem as duas Mercedes. Depois vem ali as duas Brad Boots com uma outra Ferrari no meio. Estou só brigando ali bastante. E vou ser sincero com vocês, hein? Esse resultado está sendo muito bom. Eu não esperava, ainda mais depois da nossa classe de classificação. Mas a gente conseguiu achar um bom ritmo na corrida. Coisa que na classificação eu não conseguia. Isso mostra o equilíbrio desse carro da Toro Rosso, né? Que é um carro difícil de guiar. É um carro que em alguns momentos não vai bem. Em outros momentos vai... Enfim. É coisa que a equipe de meio final de pelotão sofre. Ó, o Vettel vence a prova, hein? Vettel vence a prova. Vamos embora aqui completar aqui nessa sétima posição mais um excelente resultado. Seu menino lá no Canadá a gente foi sétimo, né? Na última corrida. Poderia ter brigado um pouquinho mais pra frente se não fosse aquela perda de tempo com o Verstappen. Mas enfim, vambora. Pra receber a bandeirada na sétima posição. Mais um grande resultado. Estamos na nossa melhor fase do campeonato, hein? Olha aí, a gente ficou em sétimo. O Vettel venceu. O Hamilton botas Verstappen e Leclerc álbum. Ó, no final deu Pérez, Grosjean e Sainz, hein? E o Huckenberg fora. O Gasly só na décima quarta posição. Abandonou o Giovinazzi. O Norinho não conseguiu se recuperar, hein? Desde aquele início lá que perdeu posições ficou. Olha aí. A gente supera o Sainz no campeonato, 33 a 29. A gente já começa a querer buscar o Sérgio Pérez ali na posição de melhor do resto. Tá 44, a gente com 33. Estamos a 9 pontos. O Gasly tem apenas 2 pontos. É o 17, meu último piloto que pontuou no campeonato. Campeonato de Construtores. A gente consegue superar a Haas. Assume a 6ª posição, 35 a 33. Estamos bem próximos ali da McLaren, 39. 4 pontos. O problema é Racing Point. Racing Point tem aí 21 pontos de vantagem pra gente. Então, o problema da Racing Point é que a gente tá pontuando sozinho. O Gasly não tá ajudando em nada, né? Mais ou menos o que acontece lá na nossa live com a Renault, que a gente é o Ricardo e o Huckenberg não ajudam em nada. Mas, enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer, mesmo que sozinho, né? Tentar levar a equipe nas costas e buscar o melhor resultado. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, já sabem, deixem o like, ele é muito importante. Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. E ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Aproveita, entra no primeiro link aqui na descrição, que é o do nosso canal na Twitch, pra você seguir a gente lá. Estamos fazendo lives nos sábados e domingos, sempre às 8 horas da noite. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Fui!